Música Dia 5 agora faz um ano que esse crime ambiental ocorreu e pouca coisa mudou. A água ainda para nós é uma incerteza, que é o nosso bem maior, que a água, mulher, energia, não só mercadoria, mas aqui na vila elas estão sendo tratadas como mercadoria. Estão, inclusive, nos tirando o direito universal de termos uma água potável. A questão da comunicação ainda é muito precária. Nós não conseguimos entender esse perfil. Os projetos de recuperação de APP das nascentes também ainda estão no papel. Então, o que mudou, mudou para pior, principalmente no aspecto de deslucir a comunidade do nosso modo de ser caboclo. Música 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 Música